Amém todos a Jesus, ai de quem o ofender Se com Jesus viva sempre, quem com Jesus quer morrer Com Jesus todos queremos, ou amarmos ou morrer E a vida sem vosso amor, é pior que perecer E a vida sem vosso amor, é pior que perecer A Jesus o mundo inteiro, nunca cesse de louvar E nas suas sacras aras, terem incenso ofertar Com Jesus todos queremos, ou amarmos ou morrer E a vida sem vosso amor, é pior que perecer E a vida sem vosso amor, é pior que perecer Peçamos misericórdia, ao bom Jesus nos aflitos Música 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 Música